É Jean Tai contra a M4 Team, 21 anos a Kathleen, 22 a Andrene, 167 e 164 de altura, 6 lutas, 2 derrotas para a Kathleen, 12 lutas, 8 derrotas para a Andrene Boeira. Uma luta interessante aí, as duas tem uma envergadura aí meio parecida. Duas gurias aí que já tem história aí no circuito, então acredito aí que vai ser uma baita luta. E aí vamos ver como ficou. Kathleen Toniolo versus Andrene Boeira. É Jean Tai contra a M4, é Erechim contra Alvorada. Como é que ficou a situação do peso? Tudo certo, a princípio perdeu só a questão da bolsa mesmo, pelo que me foi passado, então pontuação tudo igual, 0x0, vida que segue aí. Conseguiu tirar, ficou no limite da pesagem a Andrene aí, mas foi acordado o peso certinho com o seu adversário. Mas parece que foi só a questão da bolsa mesmo. Show de bola então. Tudo certo, trabalho que segue. As gurias, como a gente já falou antes aí, costumam entregar muito mais guerra, né? São mais aguerridas. Vamos ver se essa luta vai até o quinto round aí. Primeiro round da luta. E vamos para a guerra. Oi, já começou nada essa bai. Andrene vindo de derrotas, né? Uma disputa de cinturão aí, a última luta dela. 1,54. E Antoniolo vindo de nocaute aí também. No primeiro round com o chute. Antoniolo. Já cai no clinch aí agora, Andrene propondo mais o clinch, jogando a luta. Bom, pendurou no pescoço lá. Antoniolo. Bom joelho lá e cá. Melhor postura aí para a Andrene. Loknai fechada. Desconforto total aí para o atleta vermelho. Para Antoniolo. Olha, entrou o joelho! Quase tomou uma joelhada na cara agora. Mas deixou uma de saída lá. Deu aquela respirada. Se estudando. Tomando fôlego, né? Fintou bastante aí. Não conseguiu colocar. Bom chip da vermelha. Antoniolo. A Antoniolo gosta de andar para trás. Ui! Gosta bastante de jogar no controle da distância chutando. Mas a boeira está esperta aí. Azul veio para frente. Pouca ideia. Está gostando da luta aí, Andrene. Está gostando. Chutando bem a perna. Mais uma. Mais uma. Lá e cá. Nada sem resposta. Perguntou, respondeu. Balançando mais rápido. Botando um pouco mais de ritmo aí, Andrene. Bom. A boeira. Boa esquiva. Ui! Passou. Raspando aí esse cotovelo da boeira agora. A boeira esperou ali o erro, né? E foi para cima com tudo. Bom chip agora. Olha a distância. Nada. Até acertou o chip, mas foi mais fraco. 10 segundos. Jogou aquele cruzadão. Já deixou o chute também. Ó. A Antoniolo aí controlando o chip. Não quer... Será que sentiu a mão aí, a mão forte da boeira? Final do primeiro round. Mais uma graça aí a boeira no final. Vai para a galera. Comemora aí. Respira. Uma luta aí. Nada sabai, né? Nada sabai. Sabai aí que a gente fala no Muay Thai é... Calmo, né? É calmo, controlado, de boa. Então quando você vê alguém falando sabai, sabai, pedindo calma, pedindo para controlar melhor. Mas dessa vez não teve nada de controle. Ah, foram para a guerra mesmo. Mostrar trabalho aí para o promotor, para o ataque. E mostrar guerra para vocês que estão nos acompanhando aí de casa. Evento de qualidade, transmissão de qualidade. Sigam no Instagram, cubo.play. As gurias dando show aí. E deixe seu feedback lá. Tem um chatzinho também aí para quem está nos acompanhando. Não, só no YouTube. Só no YouTube? Bora lá então. Para quem comprou o Beverly View, comentem. Quem quiser interagir com a gente, chama no Instagram lá. Vamos trocar ideia por lá. Bora. Primeiro round, 10x10, né? Boas ações dos dois lados aí. 10x10, né? De repente uma leve vantagem para o corner azul. É, foi uma boa vantagem, mas acho que não a ponto de 10x9. Mas, claramente aí, um pouco mais forte. O Adriene já colocando melhor no clinch, posturando bem. Prendendo a Lukinay. Deixando desconfortável aí a Toniolo. Opa, cinturou. Travou bem. Foi esperto a Toniolo aí. Mantendo o controle, ó. Ui, botando mais as mãos aí. Errou o tipo. Ui, tomou um chutão na cara agora. A boeira vem braba para frente. Não está achando muito as mãos. Está um pouco bagunçada as mãos ali. De cinco socos, está entrando um. Tenta ficar um pouco mais... Aê, mais estudado. Agora sim, largou um bom direto no bucho. Botou a mão, entrou direto. Cruzado direto. E deixa também o Cruzadão a Toniolo aí. Está mostrando que está aqui. Tem gente em casa. Bom, Cruzado catou o tipe. Largou o Cruzadão por cima. Bem de mão. Moidão. Andando para frente. Tirou. Ah, faltou o chute. Fintou, mas não chutou. Bom, gancho cruzado. Bom. Está bem vermelho aí o nariz da Toniolo. Está entrando nas mãos. Tem uma soltada. Bom chute no braço da Toniolo. Chute lá, meio do bloqueio, mas desequilibrou. Chute na perna. Chute na perna. Chute na perna. Chute em cima. Melhor ação aí para a Boeira agora. Acho que é um caminho para a Boeira investir nesse chute na perna, na frente da Toniolo. Está desconfortável esse chute aí. Bom chute da Toniolo agora. Jogou a mão. Botou o saco. Cai no clinch. Grudando na corda. Joelho da Vermelha. Bom joelho da Toniolo. Só está perdido no braço. Ui, envergou. E passou raspando de novo o joelho na cara. Isso dá uma boa vantagem aí para o André. Envergando, quebrando a postura, né? Abaixando a cabeça da Vermelha. Bom, diretão aí. Trocou o chute pela mão. Fez uma graça de novo. Mais uma mão. Achou bem a distância. E final de segundo round. Que luta. Agora vantagem para o André. E clara, né? Vantagem clara aí para o azul. Conectou as melhores mãos do round. Achando a distância. Vem vindo bem. Vem mostrando o jogo. Gostando da luta. E como eu disse, pode ser um caminho na perna aí. Para a boeira. Esse chute na perna da frente está entrando bem. Está entrando forte. E parece que a Tuniolo está desconfortável com esse chute aí. E os melhores momentos aí para a Tito. Olha, bom cruzadão. Esse foi o cruzadão que ela mandou de resposta. Estou aqui. E aí a Adriane. A boeira já achou a mão. Fez uma graça e mandou mais um. Bora então para o terceiro round. Bora lá. Começou quente já. Bom cruzadão da boeira. Caindo para frente. Pegando de mão. Bom chute da Tuniolo agora. Cruzou de novo. Jogou o chute. Terminou. Acertou o cruzado aí a Tuniolo. Não abalou a boeira. Andando para frente ainda. Segue o jogo. Bom chute. Trabalhando bem na perna da frente aí. A boeira. Se estudando. Mantendo a distância. Fintou direto ali. Bom. Um pouco cruzado agora por cima. Mais um. Ficou de costa. Mas já virou rapidão ali. Botando o joelho. Botando o joelho firme aí a boeira. Bom chute na coxa de novo. Boa trocação agora. E foram para a guerra mesmo. Ui. Chutão alto aí. Vai cá. Tuniolo mostrou a resposta agora. Mostrou a atividade. Mostrou que está no jogo. Não vai ficar parada. Boa esquiva. Jogou no vento aí o socão. Agora a boeira. Muita pressão. As duas botando muita mão. No meio desse terceiro round aí. Fintou o chute. Tomou a volta. Boa chute embaixo. Muito bom agora a ação da boeira. Bloqueou e devolveu o limpo. Chutou bem. Boa. Caiu para o clinch. Ficou. Esse era o jogo aí que Almeida tinha que ter feito, né? Não andar para trás. Bom joelho. Bom chute. Bom chutão de novo no quadril. Mais uma ação que dá uma vantagem aí para o corner azul. Caiu e terminou chutando, né? Saiu com a vantagem. Verônica tinha que ter feito um pouco mais do jogo da boeira. Oh, chutou na perna de novo. Mais um. Bom chute de novo. Mais uma. Opa, a mão pensou um pouquinho. Desequilibrou. Oh, de terceiro round. Muito boa a guerra das meninas. Uma luta aí interessante. A gente tinha essa dúvida aí, né? Sabia aí que a Kathleen gosta de andar para trás. Mas a boeira vem fazendo um trabalho um pouquinho diferente. Normalmente ela anda bastante para frente. Hoje ela está mais controlada. Deixando para soltar os golpes na hora certa. Aí ela fez uma graça aí a Toniolo. Gostando da luta. Mas acredito aí que uma vantagem aí para o corner azul. Levando aí mais um round. Levou o terceiro. Levou o segundo. Levou o terceiro. Vamos ver o que tem aí para o quarto e para o quinto round. Para vocês aí. Para nós. Esse show de imagens do Canal Combate e da Cubo Play. Para quem está no pay-per-view. Bora lá para o quarto round. Se o primeiro até aqui foi pegado, foi forte. Vamos ver esse quarto agora, hein? Bora para a guerra. Agora já vão ligando os motores aí. As meninas já começam com tudo. A Toniolo trabalhando um pouco mais as mãos. Mais de costas na corda. Bom chute aí de esquerda. Trabalhou o tip. Já conseguiu girar. Bom cruzado dela. E trocaram o soco agora. Apostando na mão também a Toniolo agora. Está um pouco vermelho aí. Bom chute da Boeira. Está um pouco vermelho aí. Inchado aí o lado esquerdo do rosto da Toniolo. Boeira esperta. Caçando, acercando. Bom chute por dentro. Fintou. Jogando chute. Quer achar a mão. Tip. Achou a melhor. Tip de novo. Botou a mão. Terminou chutando. Jogou o cruzado saindo. Pegou raspando esse cruzado aí. Se encaixa um pouquinho mais, fica melhor. Quarto round mais estudado, né? Que os três primeiros. Pouco mais. Bom chute da Toniolo agora. E boa resposta em cima da Boeira. Estão trocando. Bom chute. Bom chute. Só está perdendo a distância no chute. Se achar a distância do chute aí, fica melhor para a Boeira. A esquiva da Toniolo aí está... Em dia. Está em dia. Está escapando nesse direto. Só tem que botar a resposta aí. Ó, errou também. Boeira também está esperto. Ui! Jogou um diretão, mas o tipo veio na cara. Diretão de novo. Estudando. Bom chute. Ui! Boa queda aí. Foi esperta. Quedinha malandra. Ui! Entrou o diretão. Contou a telha aí do ginásio agora. Esquivou. Bom chute da Boeira. Boa ação de mão. Lá e cá. Deu uma mexida com a Boeira aí. Ficou mais braba. Jogou o chip de novo. Achei que ia derrubar mais uma. Optou por botar a mão. Ih! Ih! Oi! Bom chip. Ui! Quase acertou o árbitro aí. Agora foram uma guerra as gurias. Agora acho que a vermelha já deu uma melhorada. Foi as melhores ações do round. Foi esse socão aí. Dá para dar esse round ir para o vermelho. Melhor estudado. Melhor conectado os golpes. Agora nesse round o corner vermelho. Olha o rapão aí. Uh! Largou sentadão. Vamos ver a mão. Vamos ver a mão. Esquiva boa. Que belo direto. Esse direto entrou limpo. É isso que está faltando para a Toniola. Ela está esquivando, mas não está respondendo. Quando respondeu, entrou limpo. Mais uma luta lá e cá. Bem parelha. Acho que foi boa esse round aí para a Toniola. Vamos lá. Quinto round. Quinto último round. Na minha visão aqui, Boeira ainda na frente. Se está tudo igual realmente aí na pontuação. Tudo na frente. Toniolo agora fazendo um bom quinto aí. Complica para a arbitragem. Exatamente. Vamos lá. Olha as mãos. Vai cá. Oh! Aquele chute, hein? Eu vi. O chute que nocauteou o menino no primeiro. Pegou na costela. Hum! Bom chute aí da Toniolo. Bom chute na perna. Jogando melhor a mão. Já clipa lá. Não quer clinchar. Já travou. Levando para o clinch. Cinturou. Ficou melhor aí para a Toniolo. Deu uma travada claramente para parar a ação das mãos aí. Boa em cima. Boa embaixo. Boa de novo. Tentou colocar aquele chute alto. Trip. Oi! Oi! Está entrando. Está pegando o time nesse direto aí. Boeira parada. Oi! Devolveu! Outro diretão. Deu dois passos para trás aí, Toniolo. Baixou bem a cabeça. Entrou certinho aí. A Boeira. Não dá para perder essa posição. Joelho nas costas. Joelho. Yes! Sai! Entrando limpo. Ficou firme. Melhor para a Boeira agora. Diminuiu. Tira o pé. Oh! Faltou aquela resposta. Oh! Faltou aquela resposta. Vai, tu dá estigadinha lá para as meninas se quebrar. Oi! Direto. Direto trocado, né? Quase pegou da Toniolo, mas o melhor é que... Ui! Baixou bem aí. Jogou bem a Boeira. Oh! Sentiu? Será esse direto? Deu uma parada, né? Deu uma segurada aí. Ui! Passou de novo. Boeira acreditar na distância. Sim, cara. Está perigoso agora essa esquiva aí. Se esquivar... Ui! Passou no vazio. Se esquivar uns milímetros errado aí, vai ficar bom para a Boeira. A Boeira vai botar no chão aí, se encaixar essa mão no queixo aí. Últimos 10 segundos. E vamos para cima. Ação melhora do round até agora para a Boeira. Bom chute. Ai! Chutou no cotovelo. Deu uma mancada. Chutou na perna. Ligar no motor. Fora para a mão e termina. Final de combate. O último chute aí ela botou na pontinha do cotovelo. Vamos lá. Vamos lá agora para a pontuação aí. Vamos ver o que os árbitros decidiram. Eu me arrisco dizer aqui que ainda levou para casa a Boeira. Foi mais contundente durante os áudios aí. Mostrou um jogo mais sólido. Hoje manteve seu personagem até o final. Foi a guerrida. Machucou ali a perna. Botou as mãos também. Teve o atraso do quarto round. Mas conseguiu aí. Acho eu, na minha opinião, garantir a vitória para essa luta. Vamos ver aí o que os árbitros decidiram. E aí já vou me posicionar ali para pegar uma palavrinha com ela. Senhoras e senhores, após cinco rounds. Mais um combate feminino no ataque. E a vencedora é do Corneira Azul. E levou para casa. Conectando as melhores mãos até durante os rounds. Como a gente falou e viu aí com vocês. Tomou um pequeno atraso no quarto ali. Naquele final de quarto só. Nem foi o round todo. Mas garantiu a vitória aí. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quinto round também. Braba demais. Foi lutão das duas. Parabéns para as duas atletas aí. Parabéns para a equipe. M4. Parabéns Boeira. E bora. Parabéns garota pela vitória. Vem chegando a campeã do combate aí. Como está a sensação agora de alívio? Acredito eu como atleta. A gente sabe o quanto é importante uma vitória num momento como esse. Então como foi a luta para ti aí? Sonho realizado. Sonho realizado. Agora é só pensar mais alto depois disso. Continua os planos para esse próximo ano? Tem alguma luta já encaminhada? Talvez esse ano encerre. É mais certo que encerre para a gente começar o ano bem mais forte. Parabéns aí pela apresentação de luxo. Essa é a boeira que a gente conhece, que a galera conhece. Voltei. Voltou. Parabéns aí pela apresentação. Parabéns à equipe aí. Show de bola. Parabéns. 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 Parabéns.